O ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos, Ryan Graves, já deu outras declarações sobre as questões ufológicas anteriormente, participando até de documentários sobre o tema após a liberação do relatório de OVNIs dos Estados Unidos em junho do ano passado, 2021. Mas na oportunidade, ele apenas citou que os pilotos da Marinha avistavam OVNIs diariamente e deu suas impressões quanto ao material divulgado pelo governo. Porém, mais recentemente, Ryan falou um pouco mais e detalhou um de seus avistamentos. Segundo o ex-piloto, em um de seus voos pela Marinha, ele avistou um objeto sólido em formato cúbico de cor preta, inserido dentro de uma esfera transparente. Tudo poderia ser explicado com uma visão de um simples balão. Porém, Ryan relata que apesar dos ventos estarem soprando a mais de 100 km por hora naquela altitude, naquele momento, o OVNI permanecia completamente parado no ar. E quando se moveu, o objeto fazia manobras impossíveis, como curvas fechadas sem redução de velocidade contra o vento. Esse tipo de OVNI quadrado já foi relatado outras vezes na casuística ufológica, mas é bem raro. As explicações para o formato pouco aerodinâmico para este OVNI pode ser devido ao fato de que no espaço não há necessidade de uma nave ser aerodinâmica, pois não há ar e, portanto, não há resistência do ar. Outra hipótese é que este objeto pode não ser exatamente cúbico, mas sim ter um outro formato, e a visão cúbica é apenas o que os olhos humanos conseguem ver. Até porque o próprio Ryan diz que o objeto parecia ser envolto a uma esfera translúcida. Esses objetos também podem não ser tripulados, e sim apenas sondas que estudam nossa atmosfera ou coletam material para estudo dentro das naves principais tripuladas. Há casos relatados inclusive aqui mesmo no canal Área 51 e outros vídeos, que descrevem naves gigantescas, normalmente em formato de charuto, que servem como naves-mães para naves menores, normalmente em formato discoidal. Então, por que não poderia haver naves menores não tripuladas, equivalentes aos drones humanos, para cumprir algum tipo de missão específica? Vale também destacar os círculos em implantações, pois este fenômeno ainda sem explicação e atribuído pelos ufólogos como algo criado por inteligências alienígenas. Também já foi flagrado por testemunhas, e segundo os relatos, estes desenhos são feitos em poucos segundos por esferas luminosas. Essas esferas poderiam muito bem ser a esfera transparente com um cubo sólido e preto dentro que Ryan descreveu. Estes artefatos poderiam ter inúmeras funções, incluindo estas de desenhar implantações para fazer marcações para os próprios alienígenas, ou para tentar algum tipo de comunicação conosco. Seja como for, em relação às plantações, não estamos conseguindo entender a mensagem. Mas e você? O que acha? O que seriam para você estes ovnis cúbicos? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal OVNI Membro, se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.